Música Bom dia! Acabamos de chegar aqui em Fiera, voltamos pra conhecer durante o dia E a gente tá na verdade em busca de chapéu, o pessoal tá tenso demais Então estamos procurando um chapéu que cabe na nossa cabeça porque é tudo muito grande Ou eu tenho a cabeça muito pequena E é isso, a gente vai andar agora por aqui, a gente vai comer alguma coisinha E por enquanto é isso, gente, ainda tô com esse esmalte, não consegui tirar, que bosta E olha que linda essa rua, com essa flor em cima Hum, que gracinha E é cheio de lojinha por aqui, você consegue comprar uns biquinis, umas roupas Tem umas coisas turísticas também Aí você vai andando pela cidade e de repente você passa por outros lugares, assim Sério, sério, é ainda mais bonito durante o dia Update, estamos procurando chapéu e crepe É azeite? Que lindo, dá a pena de usar Pronto, já escolhi meu boné Pronta pra arrasar em Santorini Chapéu escolhido A gente vai ficar mais um pouquinho por aqui porque Daqui a pouco a gente vai voltar pro hotel Que um ônibus vai buscar a gente lá E vamos fazer um passeio de barco pra ver o pôr do sol E conhecer as ilhas Então, por isso, o chapéu E é isso, vamos fazer uma horinha por aqui Daqui a pouco a gente vai voltar pro hotel Então, aqui é onde a gente tá ficando, desse lado E lá naquela pontinha é Fira, onde a gente tava hoje mais cedo caminhando Aí fica toda essa partezinha branca E naquela ponta é onde a gente vai amanhã Que é uma outra cidadezinha Momentos turísticos com Fernanda Linda! Olha, é uns brindes Deixa eu ver Ai, que linda, uma canga Ai, eu adorei a canga É muito grossa Esse é o barco que a gente tá indo Animada? Uhul! Que legal, que chapéuzinho! E a gente tava lá em cima E agora a gente desceu aqui pro porto Pra andar de barco Vai rolar um almocinho aqui agora que tá com cara muito, muito boa Vou mostrar pra vocês Tem aqui salada grega com queijo feta que é muito, muito amor Esqueci o nome disso Abobrinha, esse molho de iogurte que a gente tá vendo em vários lugares aqui que é muito bom E franinho, tinha opção entre frango e porco Então, é isso Vamos mandar um abraço Gente, eu fiquei chateada porque eu mergulhei nessa água gelada Levei a GoPro Porque a gente foi num lugar que era na base de um vulcão Ou seja, a água ali em volta Tava super quentinha E tinha lama vulcânica Então ficava, dava pra ver a diferença entre a água do mar e a água lá E dizem que essa lama vulcânica é bom pra pele, não sei o que Voltei toda laranja Mas, eu levei a GoPro pra filmar pra vocês Mas eu não tava sem manteirinha Muito, muito, muito chateada Mas tem uma foto aqui do lugar que vocês poderem ver Gente, é incrível, sério Que pôr do sol Que passeio de barco Tudo muito maravilhoso Tô assim, não tem palavras Pronto, estamos de volta aqui no hotel Já tomamos banho e tchau E agora a gente vai lá pra Ia Que é uma outra parte da cidade que a gente não foi indo Que é onde tem aquela partezinha clássica Das casinhas brancas com o tetinho azul Então a gente vai lá jantar E a gente vai voltar amanhã lá durante o dia também Pra poder ver isso durante o dia Muitos barulhos esquisitos Enfim, vou acabar de me arrumar e vamos O dia hoje foi incrível Sentei, vamos conversar É muito louco, porque às vezes eu tenho que meio que parar E perceber aonde eu tô Sabe, às vezes tipo Ah tá, beleza, eu tô aqui Mas quando eu paro pra pensar, tipo Eu acabei de andar de barco na Grécia Simplesmente Né Ou seja, às vezes eu paro Meio que quando Não parece que a ficha não caiu Quando eu paro pra pensar Eu fico meio tipo Caramba Incrível Tô muito feliz Tô muito feliz de estar fazendo essa viagem E Acho que eu tô atrapalhando os meus vizinhos de quartos Porque eu tô aqui no corredor falando Mas é isso Mora, acaba de me arrumar Só queria falar isso Olha eu aqui de volta Acabamos que não fomos pra Qual o nome do lugar é Ia? Ia Nós vamos amanhã A gente foi pra Perissa Que é outro lugarzinho que tem aqui Mas esse lugar é bem menor E não tão legal quanto o Fira Então a gente foi comer num lugar também Que não valeu muito a pena Então não vou nem Recomendar ele aqui Deixa quieto A gente finge que esse jantar nunca aconteceu Mas é isso Vou terminar de editar Vou dormir Porque amanhã o dia começa cedo Amanhã temos casamento Muito animada E é isso Boa noite Boa noite Boa noite Tchau